Oi, gente, meu nome é Thay e eu sou aqui da Biblioteca Pública do Paraná. Em comemoração ao Dia Nacional do Livro, eu vou indicar cinco livros de autores paranaenses. Nossa Senhora Daqui, de Lucy Collin, é uma história fragmentada que te leva a explorar, de uma maneira íntima e poética, sobre a narradora anônima. Minha segunda indicação é O Canto dos Malditos, de Carrano Bueno. Apesar de um nome chocante, o livro é um desabafo do autor sobre a trajetória de vida dele. A terceira indicação é O Tudo Pode Ser Roubado, da Giovanna Madaloso. O livro narra a história da protagonista, uma garçonete, que tem sua vida mudada quando uma mulher oferece uma recompensa para aquela furte. A primeira edição do livro O Guarani, de 1857. Eu escrevi pra você hoje, de Sabina Anzutegui. O livro é a troca de cartas entre duas jovens que te transporta para a década de 90 de forma simples. Claro que não podia faltar Helena Colodi. Finita sinfonia, o leitor é colocado à prova, através de leveza e profundidade sobre assuntos filosóficos, contemplativos e criatividade.